MC Tiozinho 2015 Eu vou falar de um enganador Eu vou falar Eu vou falar de um enganador É, ele diz assim Vai por mim, vai por mim É, ele diz assim Vai por mim, vai por mim Ele deixa todo mundo Iludido ele deixa Ele fala assim Vem comigo Vem comigo Tem a arte de enganar Não se põe no seu lugar Não se põe no seu lugar Ele não se põe E ele diz assim Vai por mim, vai por mim Vai por mim, vai por mim Ele não é o começo Ele não é o fim Ele não é o começo Ele não é o fim Lubridiador É enganador Vai viajando O tempo vai passando Ele não muda Não desembaça É nota zero É uma desgraça Fala sério Fala sério Fala sério Escuta o que eu vou te dizer Ele está te enganando Hein E ele vai enganando Ele está te enganando A vida dele é assim E ele fala pra todo mundo Vai por mim, vai por mim Vai por mim, vai por mim Vai por mim, vai por mim Brincando com Deus Vai por mim, vai por mim Ele diz assim Vai por mim, vai por mim É Vai por mim, vai por mim Ele diz assim Crente Enganador Vai enganando Ele vai enganando Crente Enganador Ele vai enganando Ele vai enganando Brincando com Deus Ele está brincando Deus vai apertar Deus vai apertar Vai colocar Esse louco No seu lugar Lubridiador Enganador E ele fala assim Vai por mim, vai por mim Ele vai enganando Ele vai enganando É Ele diz assim Vai por mim, vai por mim Brincando com Deus Enganando Lubridiando Ele diz assim Vai por mim, vai por mim Jesus vai apertar Jesus vai te pegar Para de brincar Para de brincar Não brinque Não brinque Jesus vai te pegar Jesus vai te apertar Jesus Não brinque com Jesus Não brinque Mas ele não aprende Ele não se arrepende E continua a dizer Vai por mim, vai por mim O primeiro fucking O primeiro É vez Obrigado.